Como aplicar o HIIT? Nesse vídeo vou descomplicar um método tão utilizado que dá com pouco que você esteja fazendo errado. Três erros que você deve estar cometendo e vamos corrigir ele. Toca a vinheta! Bom, vamos lá, galera. Erros no HIIT. Vamos lá. Antes de ir para o erro, a gente tem que entender por que existe o HIIT. Qual o significado do HIIT? Por que essa palavra? Porque um treino, às vezes, o HIIT pode ser de quatro, às vezes oito, doze, vinte minutos de HIIT. Onde a maioria das pessoas que precisa emagrecer, o HIIT já serve para você conseguir seus objetivos. O que significa o HIIT, galera? Para quem não sabe, dificilmente não deve saber hoje em dia, mas o HIIT é H-I-I-T. O H quer dizer alta, alta, high, alta. O primeiro o I é intenso, intensive. O segundo I é interval, intervalado. E o T é trainer, treino. Então, treino de alta intensidade intervalado. Ponto. Intervalado quer dizer que tem um período que tu vai fazer alguma coisa versus alguma coisa que tu vai ficar parado, algum tempo, algum período que tu vai ficar parado. Por isso que ele é intervalado, tá? Então, nesse vídeo eu vou te ajudar a como aplicar o HIIT de maneira correta em seus alunos, tá bom? Bom, vamos lá. Existem vários protocolos, né, gente? Então, os protocolos mais utilizados, por exemplo, é o 20 por 10. Ele é o Tabata, mais conhecido como Tabata. O 20 por 10 é um dos mais utilizados, não tenha dúvida. Agora, existe o 30 por 15, que também é bastante utilizado, principalmente em alunos que estão ali já querendo, principalmente que está começando, às vezes o 30 por 20 mais o 30 por 15 é interessante. O 20 por 10 já é um pouco mais difícil, né? Também temos o 40 por 20. O 40 por 20 hoje já é um pouco mais agressivo, porque tu vai ficar 40 segundos fazendo algum determinado exercício. Então, o aluno não pode, num aluno iniciante, por exemplo, tu vai aplicar um 40 por 20. E existe o protocolo de bala, que é 60 por 60. Então, você vai fazer algum determinado movimento por 60 segundos, porém, você vai descansar por 60 segundos. E existe o protocolo que você vai criar também, né? Não existe uma receita de bolo, galera. Então, você pode criar o seu protocolo, 30 por 15. Ah, vou mudar, vou fazer 30 por 20. Beleza? 30 por 30, beleza. 30 por 30 também é bastante usado. 20 por 20 também é bastante usado. Mas você pode criar o seu protocolo. É isso que você precisa entender neste vídeo, tá bom? Você pode criar o seu protocolo, tá bom? Antes de eu ir para o conteúdo mesmo, meu, aproveita que tá aqui, cara, te inscreve no canal, tá aqui embaixo, te inscreve, aperta no sininho, porque você, apertando o sininho, você vai ser notificado quando tiver novos vídeos aqui no canal, tá bom? Então, eu tô com toda semana com conteúdo novo pra você da Educação Física e queira se destacar aí, tá bom? Vamos lá. Qual é o primeiro erro, Rodrigo? O primeiro erro, magrão, é o seguinte, o primeiro erro é você usar o mesmo grupo muscular e fadigar a musculatura. Como assim, Rodrigo? Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo de erro. Vamos supor que tu botou no teu treino agachamento, canguru e box jump. Caraca, velho, 3 de perna, 3 de joelho bilateral, vai dar treta, vai dar problema. Então, vamos supor, vamos lá, tu botou 30 a 15, o aluno vai ficar fazendo 30 segundos de agachamento, depois 30 segundos de canguru e mais 30 segundos pulando no box. É claro que a coxa, a coxa, a coxa, ela vai cansar antes do tempo. Então, isso é um erro que eu vejo muita gente cometendo, onde você vai escolher dois, escolhe dois, três, quatro exercícios de um mesmo grupo muscular. Não, você vai fadigar, você vai fazer o aluno queimar antes do tempo. A aluna avançada consegue? A aluna avançada provavelmente deve conseguir. Eu já fiz um treino uma vez que era 40 a 10, que era 4 de joelhos e tinha um quinto que era um intervalinho que era abdômen, que era o que salvava a pátria. Mas deu, deu pra fazer. Na terceira, quarta volta, era menos repetições. Agora, num aluno normal, você não vai conseguir aplicar esse HIIT nele. Então, cuidado na hora de prescrever um treino. Como é que se resolve então, Rodrigo? A gente se resolve aplicando exercícios que quebrem um pouco essa ideia. Quer ver um exemplo? Eu vou mostrar o exemplo de um movimento errado, tá? Eu vou mostrar na prática fazendo isso errado. Então, vamos supor, 30 por 15, vamos escolher esses três exercícios, vamos mostrar isso na prática pra você ver. Então, eu vou fazer agachamento, vou fazer canguru e vou fazer saltos no box. Depois a gente vai dar uma corrigida, tá? Vamos lá? Eu vou separar aqui o box e vamos fazer aqui na prática como é que funciona e você vai ver como que você resolve isso. Vamos supor que eu acabei de apertar o botão, aqui começou o cronômetro, eu vou fazer 30 segundos de agachamento. Então, eu tô agachando. 1, 2, 3, descansa 15. Caraca, já deu uma fritadinha. Aí, vamos lá. Canguru, vai pra fazer canguru. 1, 2, 3, 30 segundos. Descansou? Vambora. 30 segundos de box jump. Vai e volta. Caraca, velho, o aluno vai morrer, o aluno vai morrer. Então, fica ligado nessa. Beleza, como que a gente resolve isso, Rodrigo? Box jump fica, agachamento fica. O canguru eu vou trocar. O canguru eu vou trocar. O canguru eu posso botar um polichinelo, eu posso botar uma corrida no lugar, eu posso botar uma pula-corda, eu posso botar algum de membro superior, uma batida de corda naval, um apoio, flexão de braço. Enfim, vamos botar uma corrida no lugar pra dar pra ficar mais simples? Vamos lá. Corrigimos, agora foi. 30 segundos de agachamento livre, descansa 15, 30 segundos, corrida no lugar, descansa 15, 30 segundos, saltando no box jump. Então, eu acabo de corrigir um erro que talvez você esteja cometendo na hora de aplicar. Mas quais são as vantagens, Rodrigo, de corrigir esse erro? O magrão, prof, professora, é o aluno conseguir manter uma intensidade correta durante o treino. É simples. Porque se eu aplicar exercícios errados, onde vai fadigar a musculatura antes do pulmão, do coração, deu treta, não vai dar resultado, o aluno não vai gostar, vai ser um inferno o treino dele. Onde o treino que você estava programando pra fazer por uns 12 minutos, ele vai durar o quê? 3 minutos, 2 minutos. Segunda volta já vai estar morta a coxa e não vai parar. Não vai conseguir terminar. Tá bom? Então, pega essa. Esse é o primeiro erro que você deveria estar corrigindo agora, assim, neste exato momento. Quando você for programar um treino, e não é só HIIT não, tá? Não é só HIIT não. Isso serve pra todos os treinos de WOD, por exemplo. Vai fazer um WOD, cara, cuidado pra não usar sempre o mesmo grupo muscular. Sempre a mesma predominância. Dificilmente o aluno vai conseguir terminar o treino, tá? Segundo erro. Segundo erro. Eu utilizar muitos exercícios. Sim. Eu julgo que, no máximo, cara, no máximo, no máximo, assim, ó, estourando os 6 exercícios. Mas já acho demais. Uma média bacana aí é 4 exercícios, tá? Muitos exercícios é acima de 6. Então, de 6 ainda considero, bah, o limite. Ele não gosta muito. Depende muito de cada exercício que você está escolhendo. Como assim, Rodrigo? Me explica um pouco melhor. Cara, imagina eu estou montar um circuito de HIIT, onde você vai escolher 8 exercícios. Onde o primeiro exercício é salto. O segundo exercício é agachamento. O terceiro é polichinelo. O quarto é remo. O quinto é step box. O sexto é um burpee. O sétimo é um obol. E o oitavo é um apoio. Meu, vira uma salada de fruta, barada. Vira randômico. Vira aleatório. Isso é legal, sabe quando? Uma vez por mês. Quando tem muito aluno que quer fazer um circuito entre eles, aí você aplica essa estratégia de utilizar bastante exercício. Porque com bastante exercício, você consegue atender mais gente ao mesmo tempo. Até dupla dá pra fazer. Oito com dupla dá 16. Aqui um cara pula, outro pula. Um cara pula em qualquer exercício. Menos o remo não daria pra fazer em dupla. Mas entenda que utilizar muitos exercícios é um dos erros que pode ser que esteja comprometendo o resultado do aluno. Porque ele fica muito lúdico. Ele fica muita brincadeira. E o aluno geralmente, ele não vai lá pra brincar, né? Ele vai lá pra ter resultado. Tá? Por que eu sei disso? Porque eu já errei. O meu primeiro programa de emagrecimento tinha 14... Era 7, 14 e 21. 7 minutos, 14 e chegava no grande chefão. 21. E cara, a partir dos 14 minutos eu enchia de exercício. Era chato, ué. Além de não dar resultado, era chato, chato. Aí eu usava escadinha, cinto de tração, deslocamento lateral, burpe, terra ou ball, burpe, box jump, canguru. Pula a corda, não interessa. Muitos exercícios. Então cuidado. Quando você for prescrever um treino, seja de watch, seja de hit, seja o que for, gente. Não exagera na quantidade de exercícios. O que você pode fazer é o seguinte. Ah, eu tenho 8 exercícios. Eu quero usar 8 exercícios. Beleza, usa somente desse jeito. Quer ver? Box jump, burpe. Remo, burpe. O ball, burpe. Agachamento, burpe. Pegou a visão? O burpe ele repetiu entre o intervalo entre outros. Beleza. No caso foram 5 exercícios, não foram 8. Tá? Onde o burpe ele estava intercalando entre eles. Pode ser qualquer exercício nesse intervalo. Pode ser um abdômen, pode ser um exercício de força. Não interessa. É importante você entender o fundamento da parada. Tá? Então esse segundo erro é pra você conseguir, pô, motivar mais o aluno. E porque, enfim, ele tem que ter resultado, né mano? A gente tem que ser especialista em entrega de resultado. É isso que eu tô tentando fazer aqui, tentando te ajudar. Eu tô dando o meu melhor. Mas pra mim continuar, bom, meu, dá um like aí no canal, brother. Não deu like ainda? Não curtiu esse vídeo? Meu, te inscreve no canal, mano. Você não sei onde você tá vendo esse vídeo, se é na IGTV, no Face. Deixa o seu comentário. Dá o seu like. Caraca, velho. Tô te ajudando de forma genuína e tu não te mexe. Tem que ter atividade, brother. Gente morna, não dá. Se não gostou, dá um dislike, brother. Faz alguma coisa, mas não fica parado. Te mexe, toca o terror. Tá bom? Qual é o terceiro erro, então? Vamos pro terceiro erro. Qual é o terceiro erro, Rodrigo? Combinações de tempo errado. Comparado com o nível do aluno. Como assim, Rodrigo? Cara, o aluno iniciante, eu nunca vou colocar pra ele um hit que tem 40 segundos de execução, por exemplo. Tu já imaginou um aluno iniciante fazendo 40 segundos de alguma coisa? Meu, não vai conseguir. A mesma coisa, o oposto. Botar o oposto, no caso, intervalo. Botar, sei lá, meu, 10 segundos de intervalo pra alguém que tá começando é muito pouco. Sim. 40, 10. Mas, 20, 10, o 20, 10, o Tabata, não sei se eu utilizaria pra aluno iniciante, porque 10 segundos é muito pouco. Então, veja que a combinação entre o tempo que você tá executando versus o tempo que você tá dando intervalo pro aluno, a combinação dele com o exercício que foi estipulado, meu, isso aí é o ouro se você conseguir combinar. Então, quando você for montar, prescrever a estrutura de um treino de HIIT, que eu recomendo que você, quando você for montar um HIIT, pense durante a semana, durante a quinzena, durante o mês, não monte apenas aquele treino isolado. Volta no papel. Ah, o Gustavo começou a semana, vou ter que adaptar esse treino pra ele, porque o 20, 10 não vai dar. O 30, 10, que a galera vai fazer, ele não vai ter que fazer, eu vou ter que levar um outro celular, um outro aparelho pra botar pra ele. Ele vai fazer 30, 20, e os alunos iniciantes, 30, 10, porque ele não vai conseguir, vai morrer, vai fadigar antes, vai queimar o cartucho e vai desmotivar o aluno. Então, gente, perceba que você tem que ser ligado nas coisas, você tem que raciocinar, não precisa montar um treino no automático. Então, o terceiro erro, as combinações de treinos, as combinações de tempo compatível ou não com o nível de aptidão do aluno. O aluno iniciante é diferente do aluno avançado. Então, como é que eu vejo um cenário bacana pra vocês? 30 por 30 é um bom número pra começar. Ah, mas Rodrigo, 30 é muita execução, mas 30 de intervalo, mano, resolve qualquer parada. Tá? 20, 20. Bota 2 pra 2 igual, porque tem três maneiras de tu fazer o hit, tá? Onde o tempo de execução, ele é o dobro do intervalo, exemplo, 20, 10, 30, 15, 40, 20. Onde os dois são iguais, 1 por 1, 10 por 10, 20 por 20, 30 por 30. Ou o oposto, 10 de execução, 20 de intervalo. Esse é muito pouco que eu usei, tá? E tem os outros que você pode criar, o 30, 20, por exemplo. Ele não é nem meia-meia e nem igual. Beleza. O importante é que o aluno conseguir conquistar o objetivo dele. Nenhum corpo humano, nenhuma musculatura, sabe contar, tá? Gente, ele não sabe quanto tempo ele tá fazendo a parada. Ele sabe o quanto que ele tá chegando ali na fadiga, na exaustão, no limite que ele precisa chegar. Porque não esquecemos o significado de hit. Alta, alta, tem que ser alta a intensidade. Não é intensidade, é alta a intensidade. Todo e qualquer aluno que for fazer um hit e querer treinar depois, ah, vou fazer uma corridinha, ah, vou treinar musculação. Cara, ele não fez um hit. Ele fez só um treino de cardio de média intensidade. Ponto. Porque a pessoa que faz o hit de maneira correta, ela não consegue fazer nada depois. Tá bom? Então pega essa visão aí. Então fica um alerta. Se você aplica o hit, o aluno não tá tendo um... Ele não fica jogado no chão ou ele quer fazer alguma coisa depois, cara, tu não tá dando uma combinação certa de tempo aí. O exercício tá fácil ou tu tá dando muito intervalo. Então fica ligado. Tá bom? Galera, eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo, onde eu compartilhei aqui os três principais erros que impedem de ter uma boa aplicabilidade do hit, né? Do hit como um todo. Eu falei sobre o significado, falei dos protocolos. Eu espero que eu tenha te ajudado. Então te inscreva no canal porque toda semana tem vídeos novos aqui e não adianta só se inscrever. Você tem que deixar seu comentário, você tem que apertar o sininho porque com o sininho você vai ser notificado. Feito? Um grande abraço. Bora que juntos somos mais fortes. Fechou? Vamos ver o quê? Vamos lá.